Olá, boa noite. Camões, Shakespeare ou Cervantes? O melhor é entender todos eles. Hoje o Panorama destaca a importância de falar mais de um idioma. As vantagens para a formação intelectual e cognitiva de uma criança. Quais as línguas mais faladas e com ensino mais acessível. E as alternativas para quem já passou dos 50, mas quer aprender. Veja também, chuvas elevam o nível dos rios no estado e provocam transtornos na capital. E a expectativa para o show de Paul McCartney em Porto Alegre. As chuvas dos últimos dias provocaram muitos estragos no Rio Grande do Sul. Foram mais de, segundo a Defesa Civil, 73 municípios foram atingidos e 25 decretaram situação de emergência. Mais de 4.600 residências foram prejudicadas pelo mau tempo no estado. Aqui na capital, a chuva também causou transtornos. No bairro Menino Deus, parte da ciclovia cedeu e está interditada. Na Zona Leste, agentes da EPTC precisaram organizar o trânsito da Avenida Bento Gonçalves, onde os semáforos estavam estragados. Próximo à Arena do Grêmio, os motoristas precisaram desviar dos alagamentos. As chuvas atingiram todo o estado. O subchefe da Defesa Civil explica que as cidades próximas aos leitos dos rios são as que sofrem mais rápido a influência do volume de chuvas. Por causa do rio Caí, Montenegro e São Sebastião do Caí estão entre as mais afetadas. Mas, nos próximos dias, a tendência é de que os alagamentos comecem a chegar às outras cidades que formam a bacia do rio Jacuí, inclusive Porto Alegre. Muita da água que cai no norte do nosso estado, principalmente do nordeste do nosso estado, para o centro, ela acaba escoando na Lagoa dos Patos. Então, ela é obrigada a passar e passa por Porto Alegre, pelo Lago Guaíba, e chega pela Lagoa dos Patos. Então, quando ela passa em Porto Alegre, e isso acontece tardiamente, ela também aumenta o nível do Lago Guaíba e muitas vezes atinge as ilhas. A previsão é de que as chuvas fortes retornem ao estado a partir de quarta-feira da semana que vem. Realmente foi muita água. Em alguns locais, as consequências ainda estão sendo avaliadas. Equipes da Emater percorrem o interior do estado para avaliar o estrago causado nas lavouras. Mas os levantamentos parciais já apontam prejuízo nas culturas do trigo, arroz e tabaco. Um balanço mais preciso da situação deve ser divulgado na próxima semana. Os raios também assustaram muita gente nesses dias. Segundo o Assomar Meteorologia, cerca de 215 mil raios atingiram o solo gaúcho desde terça-feira. 20 mil só em Porto Alegre. A Secretaria da Saúde da capital também emitiu alerta para o risco de leptospirose nas áreas da capital e região metropolitana, que foram alagadas ou tiveram acúmulo de água devido às chuvas. E a Defesa Civil do Estado emitiu alerta devido ao nível das águas dos rios Caí e Taquari, que já ultrapassa a cota de inundação nos municípios de São Sebastião do Caí, Monte Negro, Estrela e Lajeado. A instituição está monitorando a situação do rio São Lourenço, em São Lourenço do Sul. A boa notícia é que para o final de semana o tempo deve começar a abrir. Amanhã deve ser um dia com muitas nuvens, mas já sem chuva na maior parte do estado. Onde ainda tem possibilidade de chuva a qualquer momento do dia é na região Nordeste. No domingo o sol predomina e aí sim, realmente a chuva vai embora. Vamos ver algumas temperaturas então para o final de semana. Aqui em Porto Alegre os termômetros ficam entre 12 e 23 graus. Em São Borja entre 14 e 24. Em Vacaria mínima bem baixa para domingo, 6 graus. E a máxima não deve passar dos 19. E após o governo federal ter levantado dúvidas sobre a sua eficiência, o horário de verão começa neste final de semana em 10 estados e no Distrito Federal. A meia-noite de sábado, os moradores do Rio Grande do Sul e de outros 10 estados brasileiros devem adiantar os relógios para uma hora da manhã de domingo. Adotado anualmente desde 1985, o horário de verão esteve ameaçado neste ano porque a economia de energia com a medida é cada vez menor. No último horário de verão, a economia foi de 159 milhões de reais. 3 milhões a menos que no período anterior. Com o horário de verão, ele vai utilizar melhor a luz solar. E isso, de certa forma, já melhora o consumo, reduz o consumo de energia elétrica. Então, é muito simples o raciocínio. A gente sabe que as pesquisas que o governo fez, tem estudos no Ministério de Energia que mostram que a redução não é tão expressiva assim em função do uso do ar-condicionado. Apesar dos questionamentos, o economista relata que cerca de 75% da população aprova o horário de verão por ter mais tempo para aproveitar o dia após o expediente de trabalho. E que isto pode ter impacto positivo também sobre as empresas, já que os trabalhadores ficam mais satisfeitos. Nas ruas, percebe-se que grande parte das pessoas usa a tarde mais longa para se divertir. Eu adoro porque eu vou para casa mais cedo, uma hora antes. E aproveita para fazer o quê nesse horário livre? Eu aproveito para namorar bastante e beijar. É uma boa. É... faz sentido, né? Gosto muito que ele deve permanecer. Bom para quem trabalha que a gente chega ainda de dia em casa, né? Mesmo assim, ainda tem quem reclame. Eu acho que a gente fica... quer aproveitar o máximo o dia e acaba se cansando mais do que deveria. Sei lá, não gosto. Já foi liberado o trânsito na alça de acesso da avenida Sertório para a ponte do Guaíba, na saída de Porto Alegre. O trecho ficou interrompido durante a tarde devido ao acidente com o caminhão carregado com soda cáustica, que tombou no local. Em função do bloqueio, houve congestionamento na região. Ninguém ficou ferido no acidente. Cotistas do PIS devem estar atentos às formas de retirada do benefício. Os pagamentos de até R$ 1.500 devem ser feitos nos caixas eletrônicos. Confira os detalhes em um resumo de notícias desta sexta-feira. Para os pagamentos de até R$ 1.500 nas máquinas da caixa, basta digitar a senha Cidadão. Não é necessário levar o cartão. Já para os saques acima dessa quantia, até R$ 3.000, o uso do cartão é obrigatório. Os saques acima de R$ 3.000 exigem a apresentação da carteira de identidade, também nas lotéricas e em outros bancos. O preço do litro de leite UHT deve subir 10% na próxima semana. A estimativa é da Associação Gaúcha de Supermercados. Segundo a Agas, este será um efeito imediato da suspensão da licença automática de importação do Uruguai. A cooperativa dos trabalhadores assentados da região de Porto Alegre vai fornecer sementes de arroz a 187 famílias também assentadas. São mais de 270 toneladas de sementes. O investimento da Conab é de meio milhão de reais e o INCRA será responsável pela entrega do insumo. Dominar a língua inglesa, todo mundo já sabe que é importante para a carreira profissional e cada vez mais para o dia a dia. Então, por que não começar a estudar o idioma de Shakespeare logo nos primeiros anos de escola? Uma escola de idiomas dentro da própria escola de ensino regular. É assim nesse colégio particular de ensino fundamental e médio no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A diretora explica que é conveniente para os pais e para os alunos. Aqui, aprender inglês desde cedo é regra. Hoje em dia o inglês, ele não é mais um diferencial, ele é essencial no currículo. O diferencial é ter um terceiro idioma ainda, um alemão, um francês, italiano, enfim, qualquer um que seja. Mas o inglês, hoje em dia, é tão importante quanto o português. Essa escola particular de educação infantil no bairro Menino Deus é bilíngue, ou seja, as crianças aprendem português e inglês ao mesmo tempo. E isso a partir dos quatro meses de idade. Na verdade, os estudos apontam que essa capacidade nasce com a criança, então ela é ainda anterior aos quatro meses de vida. E a gente observa isso aqui diariamente, através de uma imersão, a nossa proposta é de uma imersão em duas línguas. Então, claro, de uma forma muito lúdica, existe a preocupação dos pais de como é que isso vai ser feito, não só da eficácia que vai gerar, mas também se não vai ser muito desgastante, se a gente não vai estar exigindo muito dessa criança que ainda não fala nem o português. Pais e mães de alunos da escola não têm dúvidas sobre as vantagens do ensino bilingue. No caso da chefe de cozinha, Naila Pereira, a escola é muito oportuna para a filha Maria Luísa. A menina nasceu nos Estados Unidos. Quando a gente voltou para Porto Alegre, foi bem complicada essa readaptação com o idioma, que não tinha mais o inglês, só tinha o português. E aqui na escola, de certa maneira, ela se sentiu acolhida e pôde ficar mais confortável com o inglês na escola também, não só o português. A bioquímica Francine Costa também só viu vantagens ao optar pela escola bilingue para o filho Felipe, de três anos. A gente nunca teve essa dúvida e depois na escola também eles nos explicaram, nos esclareceram o fato de que aprendendo qualquer língua junto com o português, logo cedo, acaba ficando guardado no mesmo lugar do cérebro onde eles aprendem o português. Então ficaria como se fosse uma segunda língua mãe e seria muito mais fácil para eles no futuro. Eles não teriam que traduzir como a gente faz quando a gente aprende o inglês mais tarde. Em sala de aula, o que se vê é a espontaneidade típica da infância, seja em inglês, seja em português. Miguel, como você está? Eu tenho divertido. E você gostaria de me dizer algo? Sim, eu queria me dizer algo. Miguel, eu estou a falar. Eu sabia que eu queria me dizer uma noite. É raining, é raining. Não pode sair, não pode sair. Nós vamos nos esconderes dentro, nós vamos nos esconderes dentro. Para a gente conversar sobre a importância do estudo de línguas estrangeiras, eu recebo Juliana Grieger, que é assistente pedagógica da Secretaria de Educação, e Henri Lourencena Souza, doutor em Letras e professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se você de casa quiser participar com a gente, mande a sua mensagem para as nossas redes sociais. Os contatos estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, a gente viu ali com os pequenininhos, né? Como é que vocês veem esse ensino de uma segunda língua, do inglês, quase sempre acaba sendo a segunda língua escolhida, para quando eles são tão pequenos, assim, já quase que aprendendo junto com o português? Bom, eu posso te dizer que a vantagem, ela é não apenas no ensino do inglês, mas principalmente o contato com línguas estrangeiras nessa idade, provoca uma sensibilização da criança para a questão intercultural. Sim. Então, a formação do cidadão aceitando culturas diferentes, línguas diferentes, é a principal contribuição da língua estrangeira dentro da área da educação, que ainda é um espaço ainda a ser conquistado, porque a educação no total, na sua totalidade de disciplinas, ainda desconsidera a importância da língua estrangeira dentro do currículo escolar. E o que defendemos é o ensino plural de línguas, algo que justamente vai um pouco contra as medidas tomadas onde a imposição da língua inglesa, somente a língua inglesa, é uma questão a ser questionada. Por quê? Porque justamente o mundo é plural e as motivações que levam uma criança, ou mesmo um adolescente, um adulto, à escolha de uma língua, são muito diversas. E a escola é o espaço da diversidade. Então, se a escola não oferece outras línguas, além daquelas que o senso comum da sociedade já impõe como língua de ensino obrigatório, essa criança, esse jovem, ele não vai ter acesso a outras línguas. No caso do inglês, às vezes, acaba sendo a necessidade. É uma necessidade muito marcada pelo trabalho, pelo mercado de trabalho, quando na realidade, na escola, o que deveria ser priorizado era a questão cultural. Porque essa criança ainda tem muito tempo, e principalmente não é uma língua estrangeira a mais, mas a criança, ela pode aprender várias línguas. Sim, que bom, né? Se tivesse essa opção. Juliana, conta pra gente aí como é que funciona o ensino fundamental. Quais são as opções que se tem? Na verdade, nós ofertamos, desde o fundamental até o médio, né? São seis línguas estrangeiras. Então, nós ofertamos a língua inglesa, o espanhol, o alemão, francês, italiano e polonês. São seis línguas, é uma variedade de línguas, né? Mas elas realmente estão em todas as escolas? Na prática, como é que acontece? Não, elas não estão em todas as escolas. A grande maioria das escolas tem a língua inglesa, como já foi mencionado, né? E também a língua espanhola. Quando é só o inglês, ela é obrigatória, é aquela que o aluno tem que fazer. Isso, na verdade, assim, ó, a partir, né, da nova legislação, nós já estamos trabalhando para implementar para o próximo ano, então, em todas as escolas. Nós estamos estudando o corpo docente, né, fazendo grupos de trabalho para analisar caso a caso. Sim. Bom, e quando a... Nessa idade, aí, a gente sabe que eles são muito curiosos, né? É tudo muito fácil, como a gente viu ali. Aperta a tecla SAP, né? Ele vai do português para o inglês muito fácil. Que outras ferramentas a gente tem para essa idade, como jogos, como filmes, que a gente pode aproveitar e que, né, eles mesmo aproveitem enquanto no dia a dia, enquanto estão brincando, praticamente, né? Bom, no Colégio de Aplicação, nós temos nas séries iniciais, inglês e espanhol, né? E depois, nas outras séries do Fundamental, eles, além de inglês e espanhol, podem optar também entre francês e alemão. E tem também oficinas de mandarim, né? Sim. Então, eu acho que a principal contribuição, além de todas as atividades envolvidas no ensino de línguas, o trabalho interdisciplinar com outras disciplinas enriquece muito o trabalho. Porque, justamente, a criança, ela começa a associar aquele conhecimento linguístico com outras áreas do conhecimento. E isso torna a aprendizagem muito mais significativa. Porque ela não é a língua pela língua, mas, justamente, a língua aplicada às suas necessidades cotidianas dentro da escola. Sim, ela consegue perceber no que ela ouve no dia a dia. Então, chegar a construir isso, realmente, é um trabalho enriquecedor para toda a escola, né? E, principalmente, para essa criança. Criança, quando eu digo, até o final do ensino fundamental, que é uma construção. Porque, na realidade, quando a gente fala de ensino de língua, a gente está falando de um processo de aquisição de uma língua com diferentes graus de proficiência. Não, necessariamente, a criança, ela tem que chegar no final de uma etapa dominando totalmente aquela língua. Mas, o pouco conhecimento que ela vai adquirir, hoje em dia, principalmente, com as redes sociais, com a internet, ela desenvolve com muita autonomia, né? Fora da escola, também, a aprendizagem. Está tudo ao alcance ali, né? A cada clique. Bom, vocês continuam com a gente, então. Porque, depois do intervalo, a gente vai conhecer cursos de idiomas dedicados ao ensino de quem já passou dos 50 anos. E, ainda hoje, a expectativa para o show do ex-Beatle, Paul McCartney, em Porto Alegre. Nós já voltamos. O aumento da expectativa de vida vem derrubando alguns mitos. Um deles é a relação entre aprendizado e juventude. E um exemplo são os cursos de idiomas para pessoas com mais de 50 anos. Elas têm 50 anos ou mais e muita vontade de aprender inglês. É muito gostoso. É saber que a gente tem muito potencial, que a gente acha que vai perdendo ao longo do tempo. Isso não é verdade. Alunas de um método inovador em Porto Alegre. Essas senhoras colocaram o inglês do ginásio no passado para apostar num novo jeito de aprender a língua. Em meio à amizade, elas descobrem que tem muito mais em comum do que imaginam. E acho, assim, que essa questão da faixa etária, de ser restrita para os mais de 50, já traz uma característica. Assim, tu vai te sentir à vontade, porque tu só vai encontrar pessoas semelhantes, né, em termos de faixa etária, de experiência de vida. E do que tu já, mais ou menos, assim, eu tinha um pouquinho de conhecimento do inglês do tempo do colégio. Localizado no bairro Rio Branco, o curso existe há oito anos, mas a quatro tem trabalhado com uma didática diferenciada. A fórmula está num conjunto de 12 livros que traz para a sala de aula o cotidiano de pessoas que têm mais de 50 anos. A gente busca trabalhar assuntos que vão girar em torno de experiências de viagem, cotidiano delas e deles, as suas famílias, trabalhos anteriores, né, muitas aposentadas, outras ainda não, mas também todos com uma bagagem grande de vida. Então, o que a gente consegue é ter um compartilhamento muito grande de experiências na sala de aula, né, relato de histórias, expectativas, planos de viagens. Hoje, o curso é especializado nessa faixa etária. São mais de 500 alunos. A maioria são mulheres que, em algum momento da vida, já tiveram contato com a língua inglesa. Há um tempo atrás, existia uma pressão muito forte em cima dos alunos. E um foco em não alcançar objetivos acima de outras relações que, muitas vezes, são mais importantes e tornam, inclusive, facilitam. Tornam o aprendizado mais interessante e facilitam o aprendizado. Então, isso foi uma coisa que mudou muito, assim. O foco em uma aula totalmente expositiva, onde o professor fala, na maior parte do tempo, muitas vezes, todo o tempo. E o aluno, que, na verdade, são as grandes atoras e atores, ficam em segundo plano. Então, existe uma inversão de papéis. Para uma das alunas mais antigas, o método tem se mostrado certeiro. Tão certeiro que aquele inglês basicão do passado virou piada. Quer um máximo de inglês que tu sabia? The tables on the book. Open the door, close the window. Continua, então, aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Juliana Grieger, que é assistente pedagógica da Secretaria de Educação. E Henri Lourencena Souza, professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, a gente viu ali as pessoas mais velhas retomando. A gente fala muito do inglês de colégio, mas fica alguma coisa, né? Por mais que não seja na ordem ali, fica alguma coisa, né, professor? Sempre fica. A aprendizagem, ela está ali, né? E por isso a importância desse primeiro contato ser a escola. Sim. E justamente, eu sempre friso que além do inglês, né? Porque o inglês está no mercado. Agora, de repente, o acesso a uma outra língua só vai acontecer nesse espaço escolar. Independente da idade, depois que a pessoa tenha. E para essa faixa etária, ou até mais, né? O curso precisa ser adaptado? Porque para a criança também, né? Precisa ser interessante para a criança aquele curso ali. E nessa idade, precisa haver também alguma adaptação? Sempre é importante que o professor, ele esteja atento às motivações do aluno. Na realidade, é o aluno que vai determinar a metodologia de ensino. Então, é evidente que as motivações para o ensino de línguas para uma criança vai ser diferente para um adulto. E provavelmente vai ser diferente para uma pessoa já que, de uma idade mais avançada. Mas, na realidade, pode ter perfis de público muito diferentes. Assim como tem jovens que querem participar de cursos com jovens, também existem pessoas mais velhas que querem participar de cursos com pessoas mais novas também. Então, também não é necessária a segregação. Porque, na realidade, o que acontece? No ensino de línguas, o processo é individual. Ou seja, o produto, como cada pessoa vai desenvolver a sua língua, vai ser muito individual, independente da quantidade de anos que a pessoa tem ali, né? Sim. Juliana, voltando um pouquinho na idade, então, ali para o ensino médio. Quer dizer, que projetos a Secretaria está promovendo aí para que a gente tire o estigma dessa coisa de inglês de colégio que parece que não serve para nada? Sim, nós buscamos parcerias, principalmente público-privadas, até pela questão de recursos financeiros. Então, nós temos uma parceria a título de exemplo com o Goethe, para o ensino do alemão, onde eles promovem formação para professores, né? Até para qualificar os professores oriundos da escola pública, né? Esse convênio, ele também permite a realização de intercâmbios, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma professora que foi contemplada com recursos para aplicar um projeto, né? Ela venceu através do projeto e ela vai ser contemplada também com uma viagem para a Alemanha em 2018. O que é muito interessante, porque, né? É uma oportunidade para os nossos professores de viajarem para outro país. Também, para o ensino de língua inglesa, nós temos uma parceria com a ONG Foco Empreendedor, da região de Santa Cruz, onde foram selecionados alunos, né? Para irem para a cidade de Hastings, né? Eles vão passar aproximadamente 15 dias lá, né? Fazendo um curso de inglês, já foram selecionados. Nós estamos apenas aguardando a definição final, se a data vai ser entre janeiro ou julho. Então, nós temos parcerias que promovem intercâmbios. Nós disseminamos também e divulgamos projetos, programas, né? Como, por exemplo, a professora Albertina, da Escola Oscar Pereira de Porto Alegre. Ela passou seis meses nos Estados Unidos, né? Ela foi contemplada através do programa International Leaders in Education Program. Então, foi divulgado pelo CONCEDE, né? Ela participou de todas as etapas seletivas e foi uma das contempladas no Brasil. E agora, recentemente, nós tivemos também alunos participando do programa Jovens Embaixadores. Eles estão participando das etapas finais e também vão ser contemplados com bolsas para os Estados Unidos. Ai, que bacana! Professor, conta para a gente aí, então, sobre o Nelly, né? Que é o Núcleo de Línguas em Extensão que acontece lá na URGS. Bom, o Nelly é um projeto que já ele tem mais de 17 anos e ele, justamente, ele tem duas funções. Uma é servir como uma primeira escola formadora para os jovens que estudam letras e que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, proporciona uma primeira experiência de trabalho com ensino de línguas. E, ao mesmo tempo, abrir a universidade, a comunidade, para que tenha acesso a uma língua. Então, esse trabalho... É aberto à comunidade. É aberto à comunidade. Não é somente para alunos da URGS, mas ele, a partir de um sorteio público, o aluno pode ingressar. Ele escolhe a língua, escolhe o seu horário, dentro das possibilidades que se oferece, por um preço bem mais acessível do que ele pagaria por um curso privado. Quem se interessou, então? Quando é que pode procurar mais informações? Pelo próprio site do Nelly, o URGS, ponto BR. E ali ele entra a cada semestre, são abertas novas turmas, faz a inscrição e ali sorte para ser... Semestre está terminando, dá para garantir, tentar garantir para o semestre que vem, então? Dá, ainda para o próximo já pode. Ok. Ok, então, Juliana, professora Henrique, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Panorama. Obrigada. Um dos principais polos universitários do interior do estado e destaque na produção de grãos, o município de Passo Fundo, é o tema do Fala Município de hoje. Olá, o Fala Município de hoje é com o prefeito de Passo Fundo, cidade do norte do estado, que recebe as Jornadas Nacionais de Literatura. Tem quase 200 mil habitantes e é a sétima maior economia do Rio Grande do Sul. Mas será que o município tem conseguido manter as finanças em dia, apesar da crise econômica? É o que eu vou saber agora com o prefeito da cidade, Luciano Azevedo. Prefeito, a crise está sendo muito sentido na cidade. Boa noite. Boa noite, é um prazer recebê-los aqui. Passo Fundo é uma cidade brasileira e os municípios, como todo o Brasil, estão sendo impactados pela crise. Mas aqui, ao contrário da maioria dos municípios do nosso porte, nós temos salários em dia, investimentos acontecendo, serviços funcionando a pleno. Então nós estamos superando a crise graças ao trabalho que foi feito de preparação para esse ano muito difícil, que é 2017. Não existe risco, por exemplo, de parcelamento de salários, como acontece no Rio Grande do Sul e Porto Alegre? Olha, nós dependemos sempre da arrecadação. Os municípios vivem da arrecadação e dos repasses estaduais e federais. Mas nós não trabalhamos com essa perspectiva. Quais são as áreas mais fortes dentro da economia? É realmente o setor de serviços? Passo Fundo é uma cidade que tem uma economia muito diversificada. Passo Fundo tem um comércio muito forte, a área de serviços é extraordinariamente importante, se industrializou muito, especialmente na última década e tem no agronegócio também uma potência. Nós temos, talvez por isso, menos dificuldade do que outros municípios que dependem só de um setor da economia. É uma economia muito diversificada. O que precisa melhorar na cidade? Quais são as áreas prioritárias em que o governo vem trabalhando? Bom, primeiro, nós fomos escolhidos recentemente como uma das 50 melhores cidades do Brasil para que as pessoas possam viver em todas as áreas onde se avalia. Nós temos trabalhado aqui num grande programa de recuperação de espaços públicos, provavelmente o maior programa de recuperação de espaços públicos que uma cidade do interior já viu. Também recentemente, Passo Fundo recebeu da revista Isto É o título de melhor saúde entre as cidades médias de todo o Brasil. Tem muita coisa acontecendo, educação de primeira qualidade, saúde muito boa, espaços públicos. Agora, claro que tem desafios. Um grande desafio que nós vivemos hoje é a ampliação do nosso aeroporto. Tem um trabalho coletivo de muita gente da cidade, da prefeitura, dos nossos representantes, para que possamos ter ampliado o nosso aeroporto, que hoje é o terceiro do estado em volume de passageiros. Nós achamos que essa obra está bem perto de acontecer, mas cobramos para que ela aconteça, porque ela é fundamental para o desenvolvimento da metade do Rio Grande do Sul. Falei lá no início que a cidade também é a casa da Jornada Nacional de Literatura. É um evento que ajuda a divulgar a cidade também. Qual contribuição que a jornada se tem a dar? Jornada realizada recentemente aqui, né? A jornada é muito importante, né? Nós tivemos já um vácuo entre 2013 e 2017. A cidade sentiu muito a falta da jornada, mas ela volta, voltou, revigorada, recondicionada, com um novo jeito mais próximo da cidade, com custos mais adequados à realidade de hoje. A jornada é uma grife de Passo Fundo que nos orgulha muito. Prefeito, muito obrigada. Esse foi o Fala Município com o prefeito de Passo Fundo, falando um pouquinho da situação financeira e da gestão até agora. Até a próxima. Localizada no norte do estado, a Metista do Sul é considerada a capital mundial da Pedra Preciosa, que dá nome ao município. Ele é o destaque do arte e turismo dessa semana. E agora vamos conversar com a secretária de turismo da cidade, Maurícia Schmidt Gueno. Boa noite, secretária. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Obrigada. Bom, temos esse título super importante, então, a capital mundial da Metista fica aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza. E além da Pedra Preciosa, que outros atrativos tem lá na cidade? Nós temos hoje oito pontos turísticos magníficos lá para serem visitados. Sim. Os mais importantes, nós temos a nossa igreja matriz eleita única no mundo, com mais de 40 toneladas de pedras preciosas revestidas nas suas paredes internas. Sim. Temos a pirâmide para energização, o Ametista Parque Museu, com mais de 1.500 exemplares, possui também a maior jazida já encontrada, 2.500 quilos, a mais valiosa até o momento. Nossa. É muito linda. Temos o Shopping das Pedras, temos o Garimpo em Atividade, onde o turista tem o poder de passear nesse garimpo e conhecer a realidade do trabalho do garimpeiro. Sim. E ao vivo, explosão, detonação e perfuração da Pedra Ametista. Tudo isso, o pessoal pode acompanhar. A gente está vendo imagens ali lindíssimas, agora da pirâmide, esotérica. E eu imagino que o público que procura a Ametista do Sul seja um público esotérico, né? Porque deve causar essa curiosidade muito grande, né? É variado o nosso público. Desde as crianças até os idosos, a gente recebe muitas excursões escolares também, que vem conhecer, vem para estudo, também para estudar essa parte da geologia, né? Sim. Então, assim, é público bem variado que vem visitar. Eu li que lá, muito tempo atrás, era muito fácil encontrar a pedra, né? Quase que se tropeçava nela pela cidade. E não se dava tanto valor, né? Hoje em dia não se desperdiça mais nada, tudo tem um valor. Tanto no artesanato, quanto na joia, tudo é aproveitado em Ametista. Venícolas também, né? Com certeza. São fortes ali, a gente acabou de ver ali, elas sendo as garrafas dentro da pedra, né? Como é que funciona essa questão aí lá em Ametista do Sul? Agora a gente está com o envelhecimento dessas garrafas de vinhos, então, nas galerias que são desativadas, que não são mais extraídas pedras preciosas. Então, agora a gente usa para fazer o envelhecimento dos vinhos. Então, eles são armazenados por a temperatura ser constante, 18 graus, e ser sempre escuro. Então, isso é um ambiente propício para o vinho agregar mais aroma, mais sabor. Então, está sendo destaque na nossa região o envelhecimento dos vinhos nas minas subterrâneas. E vocês estiveram aqui porque hoje, né? Aconteceu lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, uma amostrinha do que tem lá na cidade, que o pessoal pôde acompanhar hoje durante o dia. E vocês já estão pensando no ano que vem, né? Que vai ter a Expo Pedras, é isso? Em março do ano que vem. Como é que está sendo o preparativo? A gente já está trabalhando intensamente com a divulgação, então, para essa feira. Essa feira, ela acontece de dois em dois anos, então, a próxima feira vai ser do dia 8 a 11 de março de 2018. Então, essa feira, ela vem para mostrar o nosso turismo potencial do nosso município, onde 75% é a extração da pedra preciosa. Então, essa feira, ela atrai um público internacional, compradores de fora do Brasil. Então, vem à procura dessa pedra preciosa e alavancar nossa economia local, né? Sim, com certeza. Bom, então, de 8 a 11 de março do ano que vem, vai estar acontecendo, então, a Expo Pedras. Quem não quiser esperar até lá, é só chegar em Ametista do Sul para conhecer todas essas maravilhas, né, secretária? Com certeza, serão muito bem recebidos, recepcionados e vão se encantar com as nossas belezas naturais. Ai, com certeza. Bom, secretária, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Panorama. Eu que agradeço. Obrigada. E encerra, neste fim de semana, a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Boa comida, bebida e muita alegria são os principais ingredientes da festa alemã. A reportagem da Unisc TV acompanhou um dos momentos mais esperados do evento, quando a Oktober invade o centro da cidade com o tradicional desfile. As recepcionistas da Oktoberfest abriram o espetáculo. Em seguida, vieram os grupos de danças e as bandas típicas alemãs animaram quem desfilou e quem veio assistir. Ao todo, mais de 70 entidades participaram. É um momento onde você extravasa a sua alegria, você canta, você dança, você sorri, você tenta cumprimentar as pessoas conhecidas, que tem bastante por aqui, que os amigos da gente parece que vêm todos assistir a gente, é bem divertido isso. Além dele, muitos se preparam e esperam o ano inteiro para a chegada deste momento. Para muitas pessoas, o desfile é uma tradição. Para outros, é um momento de reencontro. Já faz 11 anos que eu desfilo. O que te faz sempre querer vir desfilar? Ah, eu adoro essa alegria, contagia a gente, faz um bem pra alma, assim, é demais. Descobri o desfile aí e meio que me encantei, pra mim hoje é a melhor parte da festa. O desfile, que encanta milhares de pessoas, conta com nove carros alegóricos, que contam a história da tradição alemã, inspirados no tema arte, tradição e fé. E ele mobiliza milhares de pessoas que passam aqui pela rua Marechal Floriano. Presente ilustre, a família Fritz, símbolo da festa, compareceu em peso. E num carro só para ela. A tradicional bicicleta coletiva, zig-zag-zug, deu voltas e mais voltas na rua principal. Pareciam estar no ritmo das bandinhas. Ah, e como toda festa germânica que se preze, teve muita cuca e até distribuição de chope. Tudo para deixar os visitantes ainda mais encantados. Quanto tempo a senhora vem assistir os desfiles? É a primeira vez, eu tô emocionada. Depois do intervalo, veja a mobilização dos apaixonados pelos Beatles para o show de Paul McCartney na capital. E ainda, tem mais o Oktoberfest no Panorama. Você confere a energia e disposição dos vovôs e vovós na festa da alegria. A gente já volta. Com a frente fria que trouxe chuva ao estado, voltou também aquele friozinho. Bom, para quem foi passar o feriadão ou vai neste final de semana para a Serra Gaúcha. É lá que está a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Como é que está o clima por aí? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Do lado de fora, é uma noite de primavera que tem cara de inverno, friozinho e chuva. Mas aqui do lado de dentro, é bem diferente, clima aconchegante, porque eu falo direto de Garibaldi, direto da Fena Champ, a festa do espumante brasileiro. Aqui, os apreciadores da bebida podem fazer algumas degustações, tem curso, inclusive, de degustação. Mas também tem muita comida boa e lá no palco, vou mostrar para vocês muitos shows. Nesse momento, quem se apresenta é a dupla sertaneja Ego e Serginho. Mas mais tarde, a partir das dez e meia da noite, a apresentação fica por conta do grupo Nenhum de Nós. E quem entende muito de Fena Champ, das atrações aqui de Garibaldi, que todo ano reúnem milhares de pessoas, é o representante do Ibra Vim e também do Sim de Vim, o Gilberto. Gilberto, o que o visitante que vem aqui para Garibaldi vai encontrar na Fena Champ? Boa noite. Boa noite, um prazer. A festa é a comemoração da excelência da qualidade do espumante brasileiro. Mais de 90% da produção de espumantes brasileira está na festa. Então é um momento de descontração, de alegria, onde as pessoas podem comemorar, brindar com os amigos, receber pessoas. Nós temos shows variados, temos uma gastronomia de qualidade, então a festa é maravilhosa. Importante destacar que o espumante produzido aqui no Rio Grande do Sul é de muita qualidade, inclusive reconhecido mundialmente. Verdade. Hoje nós temos uma qualidade que se diz a terceira melhor do mundo. E isso nos orgulha muito, porque é um esforço múltiplo de produtores de uva, de vinícolas, de enólogos. E a festa é a comemoração de tudo isso, todo esse trabalho, todo esse esforço da região. Então o Instituto Brasileiro do Vinho, as entidades do setor participam da festa com forma de apoio e porque nós merecemos comemorar essa vitória da vitória de vinicultura brasileira. E no fim de semana, quais são os destaques da programação para quem está pensando em subir a serra nesse fim de semana? Então, além da gastronomia e do bom espumante, teremos alguns shows de hora em hora. Teremos um destaque no sábado que é o Stauds, que é um show de música country. E no domingo, para quem quiser curtir um pouco do passado, a banda de Feveres, os velhinhos vão estar aqui tocando, para a gente matar a saudade, cantar junto. Vai ser muito legal. Venham, por favor. Esse é o segundo fim de semana de evento, que vai até quando? Então, funciona todos os finais de semana de outubro, então esse é o segundo. Ainda teremos mais dois finais de semana. Estamos torcendo para que não chova tanto como esse, que a primavera realmente apareça, que a gente possa brindar melhor. Muito certo, muito obrigada. Lembrando que esse evento vai de sexta a domingo e a expectativa de público é de 70 mil pessoas ao final dos quatro fins de semana de outubro. Mas, além de festa, além de espumante, a gente também tem discussão sobre saúde neste fim de semana aqui na Serra. Você já ouviu falar em medicina integrativa? Pois em Bento Gonçalves está rolando um simpósio sobre essa nova abordagem, ainda medicina, e os benefícios que ela pode trazer à nossa saúde. Confira na reportagem. No simpósio, uma pergunta. A medicina tradicional não estaria tratando mais os sintomas do que as causas da doença? Na realidade, nós somos treinados para agir sobre o sintoma. Ah, está com dor, medicamento contra a dor. Está com pressão alta, medicamento contra a pressão. Está sofrendo alguma patologia, medicamento contra essa patologia. Quando, na realidade, além de fazer essa intervenção pontual nesse sintoma, nós devemos focar em buscar a causa. A partir desse momento que a gente busca abrir os olhos para que existem mais vidas do que somente aquela visão ortodoxa. Precisamos ampliar, precisamos pensar fora da caixinha e fazer o possível para o melhor tratamento e prevenção do nosso paciente. Na medicina integrativa, a ideia é cuidar tanto do corpo quanto da mente. E mais do que remediar, o lema aqui é prevenir. A medicina integrativa, ela não procura tratar a doença. Ela trata a cura. Então, ela previne doenças de uma forma natural. É para isso que a gente está trabalhando com os pacientes, para que eles não fiquem doentes. Para que eles sempre tenham cura, longevidade e beleza. Uma medicina onde você busca mais a prevenção do que a cura de sintomas. Através da alimentação, através do bem-estar, através de técnicas associadas que fazem com que as pessoas tenham um melhor sistema metabólico, um organismo mais funcional e que isso se reflita em longevidade. Vários conceitos que foram colocados, eles questionam métodos tradicionais. Isso é bem importante para mim. Nós somos um todo, né? E não podemos ser avaliados só pelas partes. E, enfim, poder ouvir depoimentos dos médicos de hoje que avaliam o todo, quer dizer, as causas e não só os sintomas com paliativos. Realmente tentando trazer uma vida com melhor qualidade, não só longevidade, mas longevidade com qualidade, com bem-estar. É o que nós procuramos. O simpósio promovido pelo Espado Vinho em Bento Gonçalves vai até domingo. É isso aí. Tem programação para todos os gostos. Serra Gaúcha, neste fim de semana, pode ser, então, uma boa pedida. E eu me despeço direto da Fena Champ, essa festa do escumante brasileiro. Vou deixar vocês com uma galera que está bem feliz aqui participando e preparou um brinde. Fernanda, voltamos com você. Ok, Dalva, obrigada. E daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem show de Paul McCartney aqui em Porto Alegre. O evento mobiliza fãs de diferentes gerações. Tem gente que está há dias nos portões do Estádio Beira Rio, local do espetáculo. E não faltou quem fizesse plantão também na frente do hotel onde o ex-Beatle está hospedado. Essa é a segunda apresentação de Paul, um dos maiores compositores populares do século XX, aqui na capital gaúcha. Pela manhã, em frente ao hotel onde Paul McCartney está hospedado, poucas pessoas faziam vigília. Mas Leonardo não arredava a pé na esperança de tirar uma foto ou, quem sabe, conseguir um autógrafo no braço. O que vinha é lucro. Aqui desde que horas? Desde as 5h30 da manhã de hoje. Eu já estou no clima só de respirar o mesmo ar que ele aqui, sentir a energia dele e tudo. Enquanto isso, no Beira Rio, local do show, os fãs mais entusiasmados faziam fila desde a última terça-feira. Sinara e Kleber foram os primeiros a chegar. E pelo jeito, valeu a pena. Vi ele quarta-feira, saindo ali do... tem tipo um restaurante ali do lado de gigantinho. Daí eu vi ele, dei tchau pra ele. Eu que vi ele primeiro e gritei, daí ele deu tchau pra mim. Tá em estado de êxtase já? Tá, faz tempo já, desde terça, na verdade. E se pela manhã o show ainda estava longe, Gabriela aproveitou o tempo estudando. Ela se prepara para a prova do mestrado em Direito na URGS. Tá rendendo o estudo ou a cabeça já tá no show? Ah, eu fico me distraindo, mas tentando voltar um pouco ajuda a passar o tempo. Liseta, de 60 anos de idade, já é chamada de Tia Lili pelos mais jovens da fila. Os shows de rock são prioridades na sua vida. Depois da minha filha, os shows com ela. O legal mesmo é a fila, né? Aí tu já faz amigos, daqui a pouco já combina outro show e aí por diante. A música de Paul McCartney une gerações. Gabriel, de 20 anos, nasceu 35 anos depois do surgimento dos Beatles. E é fã de carteirinha. Ele chegou cedo da manhã com provisões para aguentar a longa jornada até o horário do show. Eu parado, esperando chegar umas duas amigas minhas aqui para tomar uma ceva. Já aproveitar aqui o clima até entrar no show já. Maria Tereza e Ismael acompanham a carreira de Paul McCartney desde os tempos dos Beatles. Quando estamos em Liverpool, que a gente vai sempre passar as férias, a gente não passa uma noite sem ir no Cover Club, onde os Beatles começaram. Só cantaram 292 vezes lá, eles, né? Então vocês estão em casa com o Paul McCartney? Nossa, é a mesma coisa que estar em casa. Liverpool parece com Porto Alegre. Em Londres, eu vou direto na casa dele para ver se eu consigo vê-lo. Só que nunca consegui ver isso aqui. Agora falta pouco. Daqui a pouquinho, às 9 horas, no Beira Rio, aqui na capital. Já vimos hoje também que para curtir a Oktoberfest tem que ter disposição. Mas não significa que a tradicional festa alemã não tenha atrativos para todas as idades. Em Santa Cruz tem um dia inteiro da Oktober dedicado aos vovôs e às vovós. Um show de energia de dar inveja em muito novinho por aí. Eles invadiram as ruas centrais de Santa Cruz do Sul. Uma multidão de vovôs e vovós cheios de disposição e alegria. Durante a tradicional caminhada pela Rua Marechal Floriano, teve bandinha, polonese, dancinha e muitos sorrisos. No parque, a animação só aumenta. Muitos aproveitam o dia nos bailes feitos especialmente para eles. Seu Darcy e Dona Rainilda aguardavam ansiosos por mais um. Afinal, eles participam há 20 anos da Oktoberfest. Aqui tem a música, tem as feiras. Tem o próprio pessoal que se encontra uns com os outros. Então é bom, é tudo de bom. O que ele faz sair de casa e vir para cá? Ah, para a gente se divertir um pouco, né? E se sentir melhor, porque a gente tem que sair, né? Com essa idade, a gente tem que sair e aproveitar um pouco, né? Os grupos vêm de várias partes do estado. Por isso, o parque fica completamente lotado. E eles aproveitam cada atração. E se a bandinha do lado de fora já anima, os músicos que se apresentam nos pavilhões colocam todo mundo para dançar. E a pista fica lotada. Quem não tem par, bate palma, faz trenzinho, dança sozinha mesmo. Como a Dona Carmen, que veio de Canoas para aproveitar e festejar o aniversário. É um momento de alegria, de confraternização, uma energia maravilhosa, né? A Dona Maria e o Seu João saíram às 5 horas da manhã de São Vicente do Sul. Foram 4 horas de viagem. E olha a disposição deles. É muito importante para a gente que se encontre a melhor idade, se encontre as pessoas que faz muito tempo que a gente não vê. A gente fica feliz, a gente cresce a mentalidade. Dá para dizer que vocês saem daqui renovados? Com certeza. É um dia especial. É tanta energia e simpatia desta turma que até eu aproveitei o baile. E a educação também está em pauta no debate TVE que começa a seguir. Um estudo do Instituto de Estatística da Unesco apontou que grande parte dos jovens da América Latina e Caribe não compreendem o que leem. O que está acontecendo com o nosso ensino fundamental estará em discussão. Nós voltamos na segunda-feira às 7h15. Um ótimo final de semana para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.